Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Sarah Paris e nesse vídeo a gente vai falar da Lip Mask Noturna da Ruby Rose. Antes de a gente começar, se inscreve aqui no canal se você é nova por aqui e deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo. A Ruby Rose lançou recentemente uma Lip Mask Noturna, a que eu tenho é a Strawberry Shortcake e tem uma outra versão que é roxinha, que deve ser de framboesa. E elas chegaram agora no final de 2023 no mercado. A embalagem tem essa boca super linda aqui e aqui na frente está escrito Balmy Sleeping Mask Máscara Noturna Hidratante para os Lábios. O potinho vem 5.7 gramas e eu já testei algumas vezes para poder falar para vocês o que eu estou achando. Uma coisa que eu não gostei é que ela veio com esse papel alumínio aqui dentro e ele não tinha onde você puxar, então eu tive que cortar com a tesoura e aqui ficou tudo em volta da embalagem. Eu não tirei inteiro para poder mostrar como é que ele vem, então sem uma tesoura, sem alguma coisa que fure ele, você não vai conseguir abrir. Aqui está o produto, ele é bem cordeirosinha, bem fofinho, tem um cheirinho de morango muito suave e muito gostoso. Ela é uma máscara que ela é fina, vou passar a arte aqui na boca. Ela é uma máscara bem fina, me lembra uma textura de gos, uma textura do car médio, assim, é bem gostosa de usar e a intenção é que você passe, durma com ela e aí a sua boca vai ficar hidratando durante a noite. Sempre que eu vou usar ela, eu gosto de esfoliar os lábios primeiro, eu não esfolio todos os dias, mas umas duas vezes na semana eu esfolio, passo ela e esses dias eu vim testando aí com uma frequência maior para ver como que minha boca ia ficar. Quando a gente passa na boca já não dá mais para sentir o gosto, ela não tem gosto, não dá para sentir o cheirinho, só quando a gente sente na embalagem mesmo, mas isso para mim não é um problema. Eu achei que ela dá uma hidratação assim, mas não é uma coisa muito profunda, não é uma coisa que você vai sentir o dia inteiro de boca hidratada, ela é uma máscara gostosa de você usar e que na manhã seguinte a sua boca vai estar mais hidratada. Se a sua boca fica ressecada e solta pelinhas, é legal você ir usando todos os dias para que esse efeito vá se somando, né, o efeito da hidratação, vá ajudando a segurar a umidade nos lábios. Mas não é assim uma coisa revolucionária e que eu achei que a minha boca ficou super mega hidratada. Eu quero trazer uma comparação dessa máscara com a da linha Nina Secret, se você quer ver esse vídeo deixa aqui nos comentários. Eu já fiz uma resenha da Nina, vou deixar o link aqui embaixo, me conta o que você achou, se você já testou, eu infelizmente não lembro o preço, mas com certeza foi menos de 15 reais. Me conta nos comentários o que você achou, se você gostou do resultado, se você já usou esse produto, não esquece de se inscrever e me seguir nas outras redes sociais. Beijo e até mais!